Bom, galera, eu acho que todo mundo já sabe que chegou aí a nova internação com a Geobite, tá ligado, mano? Finalmente chegou aí a Season 10 e, como sempre, toda temporada vem aí os buffs e nerfs. Algumas armas foram melhoradas, outras foram pioradas e é lógico que eu vim aqui testar com vocês, tá ligado? É a primeira arma, meu parceiro. Que eu vou testar, mano, que é a que eu mais tava ansioso. Eu tô ligado que vocês também estavam ansiosos. É a nossa querida, ou não, tua querida, essa depois desse buff, tá ligado? CX9, uma SMT, mano, que pra mim já tava quebrada. Ela já tava quebrada desde que lançou, tá ligado? Aí os caras foram lá e resolveram... Ah, já que ela tá quebrada, bora dar mais buffs aí nela aqui, já que tem a mística dela, vamos buffar ela. E você adivinha aqui, ó, que cara balança ali embaixo? A gente consegue ver todos os buffs que deram aí ali. E, mano, olha isso aqui, parça. Olha quanto buff que deram nessa arma. O amarelo é o anterior e o azul é o que tá agora, ó. Primeira coisa, aumentaram a velocidade de projéteis. 825 segundos, antigamente era 450. Velocidade de movimento também foi aumentada, 5.03, antes era 4.96. Velocidade de corrida, de 6.44 foi para 6.54. E a velocidade de movimento da mira também foi buffada ali, de 3.56 para 3.71. E calma aí, não é só isso, mano. Se a gente vier ali em cima na parte do dano, a gente vai conseguir reparar que, tipo, a versão passada, de 12 a 30 metros, ela dava 12 de dano. Agora, de 13.2 metros a 30, ela vai dar 12.5. E, além disso, naquele boneco ali embaixo, né, que tem as cores diferentes, a gente consegue ver que aumentaram o multiplicador de dano dela. Antes ela dava 1.1 de dano no peito e agora ela dá 1.16. Então, ela tá dando mais dano, tá com mais a velocidade, tá com mais mobilidade, mano. Tá bizarro, tá legal? Tá bizarro, vamos que vamos. Vou botar usando essa casa aí aqui sem relações, mano. Vamos que vamos. Testar aí que provavelmente é a melhor arma do jogo atualmente, mano. Vambora. Let it go, mano. Mapa Summit. Esse cara tá ferrado, né, meu irmão? Quer dizer, os cara também vai estar testando o nome, eu acho, né, meu parceiro. Mas, velho, vamos que vamos. Lembrando, mano, eu acabei de entrar no jogo, tô gravando, tá? Eu não testei antes pra ver como que ela tá. Ah, nada. Vai ser a primeira vez que eu vou estar jogando depois de toda a ação, parceiro. Tomara que a minha ciência não tá bugando, mano. Já foi o primeiro? Já foi o segundo? Cidadão! Vai pra lá, meu filho! Que bom! Ai, eu parei de atirar! Tá de sacada! Isso é benzido, parça! Eu parei de atirar no cara, mano. Vai ver isso pra nós? Cara, torceu o minimapa, hein? Eu abaixei a opacidade pra tirar o print e esqueci de colocar de novo, mano. A gente consegue perceber, mano, que ela tá mais rápida. Tipo, a cadência dela em si, a velocidade projeta, está mais rápida. E os caras aumentaram. Não precisava ter aumentado isso. Os caras aumentaram a velocidade projeta dessa arma, mano. Os caras é maluco, p. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. O outro time salvaram? Só cravar, só cravar, parceiro. Caralho, pelas costas. Eu muio. Jogou muio, jogou muio, jogou muio, jogou muio. Os jogadores que estavam embaixo, mano. Naipo já é próximo, time. Time, time tá pegando o ponto daquele jeitinho. Pode ir, Nogueiro. Ah, eu não consegui deitar. Caraca, mano, esse moleque não deu, hein? Dois a dois, filho. Ficar esperto com o cara que ele tá de LK, mano. Boa, Chagueiro. Que eu pera aqui não, que eu pera aqui não. Ponto é nosso. Ai, subiu, jogou muio, jogou muio, jogou muio. Pô, parece ter mais pele no time dos caras, mano. Que isso? Eu mato uma, parece 30 na minha frente, pô. Vamos, jogou junto. Bora junto, irmão. Cuidado aí, cuidado aí. Calma, calma, calma. Deixa ele duchar. Caraca, esse tag não acaba, não? É agora. Ficar em cima também, mano. Me adapta. Vem. Calma, calma, só você tá. Me adapta. Me adapta. Tomeado, tomeado, segura aí, time. Caraca, irmão. Quanta gente, mano. Naip já aí, próximo, hein. Tô gostando, irmão. Bora. Só mais um, só mais um. Torcer pro time vir pra cá já, mano. Tem cara aqui, ó. Calma. Ninguém me viu, ninguém me viu, ninguém me viu. Bora, Karachi. Tô gostando, irmão. Fora, roubei aqui mesmo. Ah, tinha mais um. Os caras tá bom, mano. Os caras tá bom. O time dos caras tá juntinho, pô. Nasci âncora. Quase matei, mano. Só matar, time. Onde vindo, pô? Vou continuar nasci âncora, mano. Tá fora. Fora também. Cadê meu time? Irmão, laga essa pistola aí, mano. Minha vez, irmão. Fora. Vem. Caralho, caralho, parceiro. Aqui ninguém entra, mano. Tá, o Naipo já é próximo, hein. Redbocando. Segurei, segurei, time. Fora também, guerreiro. Guerre também, não. Ai, que susto, mano. Nossa senhora. Caraca, que susto, irmão. O moleque apareceu que nem mágico, mano. E o cara tá de 6,9 mit, hein. Na próxima eu vou de mit pra vocês verem a diferença, irmão. Meado. Caralho, rumo. Mano, se esse cara ia matar, você ia ficar puto, hein. Boa, me salvou, irmão. Mano, eu vou ficar cravado aqui, hein. Eu acho que eles vão vir pela neve. A gente só não pode perder esse âncora. Puxando, guerreiro. Ai, eu almost quei. Deve ter ficado lá. Jogou muito, jogou muito. Pô, esse mano de gato dele também, irmão. Calma, deixa eles virem, deixa eles virem. O cara é o operador. A gente não pode perder esse âncora. Vai lá, idiota. Puxa lá, mano. Passa a boa, passa a boa. Boa, levaram ele. Vai lá, irmão. Daqui eu não saio, mano. Tá, esse continua vindo pela neve. Cara, ela tá muito rápida, mano. Ela tá muito... Ela já tinha uma... Velocidade que eu ia pisar a lateral. Os caras por lá iam aumentar ainda, mano. Vem pelas costas. Sai vivo. Nossa, um de vida. Sobe. Deixa ele subir, deixa ele subir. Três. Caio pra direita. Dá pra não, parceiro? Jogou muito, jogou muito, jogou muito. De novo, esse cara da grau, mano. Eu moei cinco vezes pro cara, mano. Esse cara é meu Deus. O boca galera voltou a pegar ponto. O cara é cima, subiu. Pulei, Fredão, hein. Trocou, time. Tem dois caras aqui e o cara é em cima, velho. Já não sei o que os catarás eram mais. Irmão, ponta é nossa, mano. Cara em cima. Preto e menor. Caraca, velho. Tem mais um, tem mais um, tem mais um time. Tá carinha, parceiro? Quase levei. Esse se assustou, hein, mano. Pô, esse grau também tá muito forte, mano. Eu posso começar a atirar antes e o cara me deleta. Pô, time, deixa eu fazer a última aqui, hein, time. É nossa. Mano. Não tem o que fazer, cara. De coração, eu nem consegui matar tanto aqui, te negar. Porque os caras tão jogando bem. Porque, velho. Extremamente quebrado, mano. Ela tá muito mais rápida. A velocidade por aliás. Eu não imaginava que ia ficar tão rápido assim. O dano dela, olha isso. Cara, tá dando muito. Isso é louco. O multiplicador dela tá muito forte, irmão. Fora que ela não tem de média distância. Ela ainda continua demorando. Demorando, entre aspas, um pouco aqui pra tá matando. Só que, irmão. Ela tá extremamente quebrada, mano. Eu vou colocar a Mítica aqui. Pra gente ver se tem alguma diferença. Se tá, se é que vocês me entendem. Mano. Pra mim, é a melhor SBT do jogo. Mas vamos mais um. Só pra confirmar. Só pra confirmar. Bora, mano. Eu coloquei a Mítica aqui agora. Daquele de 80. Você tá ligado com a Mítica, meu parceiro? Além de ter a mira de pé roubada. Tem uns bagulho diferentes também, né, parceiro? Vamos. Cuidado ali, parceiro. Cuidado ali, mano. Tá, já levaram todo mundo. Me liguei. Caminhado, guerreiro. Pode ir, não, parceiro. O ROG Phone, ele abaixou o som do jogo do nada, mano. Puxa não, puxa não, puxa não. Fora também, ele vem todo mundo. Mano, eu vou puxar na base deles. Sobe. Tem cara aqui até, não? Meteu o pé, meteu o pé. Levei ele. Foi também. Vê também não, pneu matei. Pode ir pra nós, daquele jeito. Acho que tripou, hein? Cara, eu preciso pegar esses golinhos. Peguei. Mano, você é louco, velho. Tem cara aqui. Tá aqui em cima. Calma, calma, calma. Na tranquilidade. Ele tá aqui ainda? Meteu o pé, meteu o pé. Mano, fica pra cá, time. Vem pra cá, vai pra cá. O time, parceiro. Vem. Boa, boa, boa. O time tava tanto, pegando o ponto. Que isso, parceiro? Vai chavei. Aí, esquece. É, de longe, mano. Ela tá o mesmo naipe, tá ligado, velho? Agora é de perto, média distância, mano. Acho que nenhuma outra assim, me tenta melhor que ela. Colando no cara, velho. De média distância, mano. Esquece. Entra não, entra não. Acabou a bala. Não, colando. Filho da mãe. Shoot break pra nós. Caraca, o cara é benzido. Acabou a bala, mano. GG, o time segurou. Pô, se alguém tivesse com o assist 9, pegaria do chão, velho. Caraca de Argus. Vou ter que ruxar. Bora, parceiro. Quase levei o outro. Cabe pela esquerda, mano. Pô, eu poderia ter... Pegar o Nukeling, velho. Só que o nosso foco hoje é SX9, mano. Vaza, bote-me. Tô no próximo, hein. Ih, parceiro. Não treina pra onde? Na pirantragem, mano? Pô, xe. Pô, xe. Virou a pera, velho. O cara lançou o escudão ali como se fosse um dinheiro agachado. E travou eu, mano. Mano, olha que time maravilhoso, irmão. O que é isso? Não, não, parou, parou, parou. Tô emocionado, mano. Tô emocionado. Vem de boca, não. Bora também. Leve geral, leve geral. Entre esse bom time. Tá, provavelmente os caras vão nascer âncora com os caras benzidos. Bom, irmão. Valei. Valei. Sabia que os caras iriam nascer costas, mano. Perdi a posição, não levei ninguém. Vai visita pra nós. Eu pinei também ali pra caramba, né, irmão? Pera aí, pera aí. Vou dar uma boa, time. Vaza. Tá miado. Tá de soladeiro, irmão. Salve ele, salve ele, salve ele. Boa, boa, monstro. Oxe. Não, ele sa... Jogou muito. Boa, mas elevaram ele. Caraca, ele saiu do ponto miado e conseguiu me levar ainda, velho. Eu nem vou usar, eu nem vou usar goias. Fora. Fora também. Ui, coi. Irmão. Parou, mano. Que louco, velho. A mítica dela, mano. A versão padrão dela já quebraram, tá, galera? Tipo, todas as versões dela é roubada, mas a mítica com essa mina de fel, mano. Parou, 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 parou. Só entrar, só entrar, deixa eu ter o cara no ponto. Qualquer coisa, eu puxo golinhos, irmão. Se os caras começarem a cuidar, eu puxo golinhos. É daquela distância, já era. Boa, boa. Me salvaram muito. Flipou, hein? Ou não? Flipou nada, velho. Estou nascendo ainda. De vida. No pezinho, no pezinho, no pezinho. Jogou muito, jogou muito, jogou muito. Mano, acho melhor começar a pegar a ponta, né, velho? De novo. Não estou a fim de tomar virada aqui, não, irmão. Oxe. Meu Deus. Super de serro pro lado, jogou muito. Caraca, o moleque também é imortal, né, mano? DG, entrava o ponto. Ih, pegaram o helicóptero. Caraca, de onde esse cara tirou esse helicóptero aí, mano? Apaginou? Eu vi. Boa, é nossa. Mano, eu vou ir mais duro, velho. Foi muito rápido. Não, de verdade. Não é porque eu gostei dela, não, tá? Mas, pô, foi muito rápido a presença. Tem, né, irmão? MP de novo. Não tem jeito, galera. É uma arma muito simples, simples de tirar a gente jogar, tá legal? Mas não tem recu. Você tá o chão dos caras, você vai diretando todo mundo, tá legal? Olha isso. Vamos mais uma agora. Eu vou com a skin padrão dela. Sem essa do passe, é a normal. Sem nada. Só pra gente ver isso. Mano, aqui, é só nesse cara que você vê isso, irmão. Só nesse cara que você vê o cara jogando a skin do passe, com a skin padrão, com a skin místico. Então, se você for no ver, mano, se inscreve no canal, clica no botão de vermelho, tá legal? Ativa o sininho. Vamos mais uma. A saideira tem que ser vitória, parceiro. Bora, mano. Saideira. Mapa vacante daquele jeitinho. Ih, parceiro. Eu venho aqui mesmo, fi. Pô, da hora que... Cai fora, cai fora, cai fora. Quase desenvolvei a última aqui, irmão. Da hora que os três mapas que eu joguei hoje, mano... Foi bom pra... 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 Pra cimité, né, velho? Normalmente... Eu gravo de snipe que é mapa pequeno. Gravo de cimité que é mapa grande. Hoje tá dando tudo certo, parceiro. E agora eu vou fazer o pijão, irmão. Bora, time, bora, time, bora, time. Eu vi aquele cara. Ui! Você não viu, parceiro. Ai, tava na direita, filha da mãe, velho. Irmão, like essa piso aí, mano. Calma. Esquece, parceiro. Canetou, mano. Bora pro lado, bora pro lado, time. Vem pra cá, vem pra cá, irmão. Oxi, oxi. Tá, o cara deu a volta. Deu a volta, mano. Resolveu ir pra lá. O cara esqueceu que tem o próximo ponto, pô. Opa. Ih, jogou muito. Eu vou indo. Jogou muito, jogou muito. Esquece, mano. Os caras meteu o chadão, mano. Olha isso. Isso aí é louco, parceiro. Segura, segura o time, segura o time. Taminhado. Vai lá, irmão. Só o chá, mano. Vem de bocanão, vem de bocanão. Chegou outro cara. Cara, tem muita índia no ponto, mano. O time inteiro dos caras tá focado no BJ, pô. GG, o time segurou, é isso? Só cravar, só cravar, irmão. Vem de bocanão. Taminhado. Mano, um de vida. Aí não, né, parceiro? Aqui ninguém entra mais, irmão. Volta a nossa, volta a nossa. Cara, tem cara abrindo a costa. Quase levei pro chorrãozinho. Aí eu pinei também, né, mano? Deu esse lá e tudo torto ali, irmão. Era pra onde, parceiro? Vou nascer aqui, quer ver? Calma. Tem ninguém, tem ninguém, tem ninguém. Tô no próximo time comigo. Vem pra cá, vem pra cá, ó. Os caras tão ganhando ainda, hein? Só pra sustar. Irmão, daqui eu não me mexo, mano. Foi também, foi também. Tô no próximo time comigo. Vem pra cá também, eu levei todo mundo. Bora também, o time, o time, o cara não, o time. Não é possível. Nossa, mano. Tivei mó tempão, meu time, não veio comigo, irmão. Aí não pode, time. Bora, bora. Nunca vale mal, pô. Nunca critiquei. Opa. Bora. Caracos. Jogou muito. Tá de sacanagem. Mano, pulou ali perfeitamente, irmão. Tá meado, hein, mano. Pô, tá nossa, pô, tá nossa. Vaza? Cara, tem tanto escudo aqui, velho. De coração, nem sei o que eu tô, mano. Eu vou com os dois escudos do meu time. Calma, meu bem. Eu também voltei no próximo. Quase levei. É, de média distância pra longa, já é complicado jogar com ela, mano. Você tem que pegar o jeito. Inclusive com a arma padrão, a arma mística dela, a do passe de batalha. Como tem uma mira de fiel melhor, é mais fácil você cravar no cara, tá ligado, mano? Agora feou pra não entrar nesse ponto aí, mano. Vou copiar no meu time. Nossa, o meu cara tá paradinho ali, velho. Feou. Receba, cara, corta. Vai, time, só mais um cara. Só um, pô. Só um cara ali, mano. Cara, tem que gerar o junto, não é? Aqui ninguém entra mais, irmão. O cara tá no canto que é nosso, time. Ó, tem cara que vem por aqui. Tem cara que vem em todo lugar, na real, mano. Já nesse é onde que eu tô, velho. Vem no cachorro do desgramento. Calma, calma, eu não puxo a arma. O cara do nada com uma sniper, velho. O cara puxou a cósica, fi. Pra cá, Nogueiro. Fora também, vamos. Mano, dá pra não ganhar, time. O Ives ir pra nós, daquele jeito. Cadá no canto. Mano, a ponta é nossa. Jogou muito, meu time não vem comigo. Entra ponto, entra ponto boa. Nunca falei mal, é isso. É isso. É isso. É isso. Dá uma carinha aí, parceiro. Vem. Aí, escada, aí, escada. Boa. Irmão, os caras devem estar muito putos, mano. Eu preciso pegar esse golinho. Vai ver pra nós. Acabou o bala. Jogou muito, jogou muito, jogou muito, jogou muito. Caraca, mano. A Shoot Blade é outra. Esse vai ter que estar realmente quebrado também, viu, galera? Eu acho que vai ser as duas melhores competências do jogo, mano. Shoot Blade e CX9. Boa, já colocaram o escudão. É isso, time. Já botaram 30 escudos aqui na frente. Três. Saiu pra direita. Jogou muito, jogou muito, jogou muito, jogou muito. Esse é louco, mano. Esse é bisondido, esse cara. Diferença é, diz. Oito segundinho, time. Oito segundinho da nossa. Mano, um de vida. Esse cara não morreu, irmão. Ele tava com o escudo? Tava com o escudo. Não, o escudo dele é infinito. O escudo dele só acaba no final da partida, mano. Entra não, entra não. Bora, time, bora, time. Esse ponto. Vaza. Bora também. Nossa, eles me salvaram muito, irmão. Não, vamos imaginar o critério da costa. É, nossa. Dois, um, já. Era, meu parceiro. Mano, não tem jeito. Pra mim, é melhor esse vídeo do jogo. Inclusive, a do passe dela, com a mira um pouquinho melhor, com a cara da mística dela, mano. Cê é louco? Não tem jeito. Três partidas, três em vez, se eu não me engano. Deixa eu ver o episódio. Escreva o caralho, deixa eu ver o comentário. Só pra mim ver o que ficou até o final. Hashtag meta, hashtag download. Pra mim não é meta, pra mim não mudou nada. Comenta aí quantas killzinhas. E é isso. Falou, Zep. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo, Gerais Mano.